A partir de hoje a Brigada Militar passa a contar com 150 novos tenentes. Eram sargentos que possuem entre 15 e 22 anos de corporação e foram promovidos por critérios de antiguidade e merecimento. A formatura dos policiais ocorreu no Teatro da Fiergues, em Porto Alegre, com a presença de autoridades e familiares e amigos dos formandos. O tenente é extremamente importante na atividade da Brigada Militar, principalmente porque ele é o que faz o contato principal, o contato lá com a tropa. Ele nos pequenos municípios, ele será o comandante daquele município, por vezes vai comandar vários municípios. E dentro de Porto Alegre é o que participa ativamente junto das operações, está sempre presente da atividade operacional nos grandes municípios. Os policiais passaram por curso de formação focada em tecnologia e gerenciamento, que durou três meses e meio. É um pré-requisito para que deixem de ser praças e se tornem oficiais da Brigada Militar. Um momento relevante para a Brigada Militar, para a segurança pública, na medida em que 150 integrantes da Brigada Militar acendem a uma posição destacada, posição de tenentes, depois de um curso longo e exigente e qualificado e qualificador. E estes tenentes serão distribuídos em mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul para ocupar funções relevantes. É a Brigada se qualificando, se preparando, treinando, valorizando aqueles soldados e aqueles integrantes da Brigada Militar que queiram progredir, melhorar-se, profissionalizar ainda mais. É assim que se qualifica um corpo funcional e é assim que se melhora a segurança pública. É aumentando cada vez mais a qualificação e o profissionalismo dos seus quadros. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.